Semente e lua, acende o clima temperado Sob a luz da lua, te esquento do seu lado Folha circula, forma de agulha preparado Pra enfrentar o frio, que for tá alimentada Outra folha só pra reprodução E modifico, estróbilo, cone ou Uma pinha pro seu coração Uma noite de amor em campos do Jordão Debaixo, taraucareu, esporofito Experimente um pinhão Te convido pra jantar E ser a semente não é fruto, não, não Vamos viajar um avião pra Califórnia Vamos pra surfar, admirar uma secóia Vamos pro Japão, admiragem, cobiloba Caça Pokémon, depois partimos pra Zerópolis Digo que se preste, você diz que eu não presto Bebemos um vinho, depois não lembra Gosto de viajar O seu abraço é meu lar Oh meu amor, você vai gamar Na faneiro a gamar, órgão reprodutor Uma pinha pra te encontrar Semente nua, você fala a verdade E não sou vidente, mas somente é suja E finalmente valeu a espera Vamos celebrar, vamos celebrar Em vez de me aceitar do jeito que eu sou Ela me fez ver que eu posso crescer mais Em vez de me dar paz, o meu mundo virou Não tem mais nada agora, tudo polinicou E ela disse que eu sou bobo, mas que tá afim Seu beijo no pescoço dá um jeito em mim Eu sou um em um milhão, polém pequeno, leve e solto Quer um embrião, mas não pode ser de outro Vou voar, vou voar Se eu cair no chão, morro virjão Vou voar, no seco a gente faz fecundação Oh meu amor, você vai gamar Na faneiro a gamar, órgão reprodutor Uma pinha pra te encontrar Semente nua, você fala a verdade E não sou vidente, mas somente é suja E finalmente valeu a espera Vamos celebrar, ia, celebrar, ia, 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 ia Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos姿aurais